Mulher acusada de dirigir embriagada, matar uma menina, uma jovem, e deixar o namorado dela gravemente ferido. Igor Kramer está lá acompanhando. Algum posicionamento já no final desse julgamento pra gente, Igor? Agora sim, reta final aqui no Fórum de Maringá. Nesse momento, o júri popular, formado por quatro homens e três mulheres, houve então a conclusão tanto da acusação como da defesa. A acusação já falou por uma hora e meia, a defesa falou por uma hora e meia, agora a acusação volta a falar pelo período de até uma hora e meia, e depois a defesa também volta a concluir o seu debate dentro desse julgamento aqui no Fórum de Maringá. Depois disso, Nader, o júri popular se reúne numa sala, faz a votação, e daí volta então pra decidir pela condenação ou inocência de Janaína Paula da Silva, 34 anos de idade, que está aqui no Fórum, viu, Nader? Nader, foi ouvido agora há pouco e negou, disse que não furou o sinal vermelho, culpou o motociclista namorado da vítima, disse que ele furou o sinal vermelho e negou também ter ingerido bebida alcoólica. O julgamento, a expectativa é pra que acabe por volta de oito e meia, nove horas da noite de hoje, Nader. Tá certo, então, deixa eu trazer informações, eu ia pedir pro Evandro falar, mas eu ainda não terminou o sequestro de uma idosa de 71 anos, que está na mira de uma arma de fogo em uma faca no distrito de Ubiratã. A nossa equipe, vocês estão acompanhando tudo isso, amanhã no Balanço Geral nós vamos trazer detalhes pra você, porque o sequestro está em andamento, policiais do BOP, da capital, se dirigiram para o distrito de Ubiratã, e amanhã no Balanço Geral a gente vai trazer detalhes desse fato, e até mesmo no RN Dia. Se terminarmos as informações, as equipes do Oeste e também o nosso Ricardo Freitas de manhã podem trazer as informações pra você. Mas aqui no Cidade do...